Fala pessoal, como prometido vou fazer aqui um passo a passo de instalação do Plasma aqui no Linux Mint 21.2 Tudo bem? Para isso nós vamos usar o terminal, deixa eu colocar ele aqui no centro, deixar ele um pouco maior para a gente começar. Vamos lá. Bom, o primeiro comando que nós precisamos, nós vamos adicionar aqui um repositório do Kubuntu. Ok, então o comando é sudo add-apt-repository-ppa-kubuntu-ppa-backportes. Coloca a senha, dá um enter. Ok, o próximo passo é o comando de atualização do repositório. Vamos dar um sudo apt-update. apt-get-update. Bom, agora nós vamos dar uma atualizada no sistema para poder a gente dar um reboot e na sequência a gente continuar com a instalação. O comando também é sudo apt-get-update. Duas vezes o e-comercial. sudo apt-get-dist-upgrade. Esse processo precisa ser feito primeiro para ocorrer tudo bem aqui o nosso passo a passo. Só peço a vocês para não pular o vídeo para poder entenderem direito como funciona isso aqui, tá? O próximo comando aqui é o sudo reboot para a gente reiniciar o nosso sistema. Ok? Comando errado. sudo reboot. Vamos reiniciar ele agora. Maravilha, o sistema reiniciado. Vamos continuar com o processo aqui, tá? Deixa eu pôr novamente aqui no centro. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Vamos lá. O próximo comando agora é o comando de instalação do plasma, do KDPlasma. E o comando é sudo apt-install kde-plasma-desktop. Só corrigir aqui é desktop. Ok. Aceitar. Vamos esperar finalizar. Na sequência, vamos reiniciar novamente e aí a gente já escolhe aí o ambiente plasma para iniciar. Ok. Aqui nessa etapa nós temos aí o gerenciador de exibição e nós vamos... Eu vou marcar aqui, eu vou dar um enter. E vou escolher aqui. Eu tenho dois gerenciadores de exibição. Temos o padrão que é o LightDM e temos o novo aqui que é o do plasma, que é o SDDM. Você pode escolher tanto de baixo quanto deixar o de cima. Você pode selecionar o de baixo, que é o do plasma, como você pode deixar o padrão, tá? Vamos deixar o padrão sem problema. Vamos dar um enter. Lembrando que esse passo demora aí um pouquinho, tá? Se sua máquina não for muito boa, vai demorar aí bastante, tá? Depois de um tempinho aí, finalizou aqui, eu já posso reiniciar o computador. Eu já vou reiniciar, eu vou dar um reboot aqui novamente. Certo? Vou fechar aqui e vou reiniciar a máquina. E eu já vou mostrar para vocês aí a tela de login com a opção do plasma, ok? Vamos lá. Ok, só um probleminha aqui. Eu esqueci de falar o seguinte. Eu estou com apenas um usuário e eu coloquei na instalação para ele entrar automaticamente. Então, entrou direto aqui. Então, para eu poder mudar agora, eu tenho que vir aqui e encerrar a sessão. Então, eu vou... Tá, aqui não. Não é aqui. É aqui, ó. Então, eu vou trocar o usuário, na realidade. Ou encerrar a sessão. Vamos encerrar a sessão. E aí, na hora de encerrar, eu já coloco aqui o outro ambiente. Olha só. Você está vendo aí, ó. Então, nós temos agora o plasma X11. Vamos marcar. Agora eu coloco a senha. E vamos entrar com o plasma agora. Ok. Então, você está vendo aqui a tela de boas-vindas. Ainda do Linux Mint, como tem que ser mesmo, é claro. Eu apenas estou aqui usando uma outra interface gráfica. Que aqui agora é o plasma, ok? Mas, nós podemos pegar o console aqui. Podemos abrir o NeoFet. E aí, você vai ver que é o Linux Mint 21.2, que é o 5.15. Mas, nós estamos aí com o plasma. Só que esse plasma aqui é a versão 5.24, tá? Mas, com o plasma. Ok? O que vocês acharam aí do plasma aqui no Linux Mint? Deixa aí nos comentários. Lembrando que eu vou deixar os comandos também aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer aí na sua casa, você pode fazer. Com certeza vai dar certo, tá? Lembrando que você pode sempre trocar de ambiente lá na hora de encerrar a sessão ou trocar o usuário, tá? Lá você pode fazer essa troca sem problema. Aqui você vai ter todos os programas do Linux Mint, mas você vai estar aí com o ambiente plasma. Ok? Então, é isso, pessoal. Prometi para vocês, está aí o Linux Mint com KDE Plasma. Pronto para uso. Se você quiser, pode fazer sem problema. Tudo bem? Abraço a todos. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até lá. Eu espero vocês no próximo vídeo.